Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Caramba, estamos aqui sobrevivendo e vivendo com o nosso Parasauro E ele infelizmente ou felizmente... Caramba, velho Ou eu ou ele... Caramba, ele não tá muito bem Família Rex Ó, ele tá com fome, deixa eu ver se as Kibris... Caramba, velho, eu acho que tá comigo, tá comigo, tá comigo Vamos dar pra ele, Família Rex Isso, garoto, se alimenta Boa, garotão Isso Isso, se alimenta Caramba, eu já deixei ele morrer, Família Rex Agora ele tá alegre Vamos para, galera Vocês sabem que estamos atrás de titãs, de criaturas poderosas E meu Parapara está me ajudando nisso Ele está me ajudando, Família Rex Ele tá conseguindo Ele é forte Ele é poderoso Eu não sei se ele come frutinhas, Família Rex Eu não sei Deixa eu ver aqui se ele come frutinhas Porque eu vou caçar frutinhas Eu vou fazer ele pegar algumas frutinhas Caramba, ele tá com fome mesmo, galera Olha isso aqui Olha o primeiro atrás de comida pra ele Depois, vamos ver se ele consegue pegar alguma coisa aqui no Matazônia Isso Ele é pra mim ter pegado mais quilos, Família Rex Eu vacilei Vamos Caramba, ele não colhe nada aqui Aqui só tem pedra E nada pra ele se alimentar Vamos embora Vamos atrás Da tempestade A tempestade tá pro outro lado E a gente tá em cima de um morro E eu acho que isso não vai ajudar muito a gente A gente não encontrou Nenhum Predador ainda Mas ainda bem, Família Rex Se eu encontrar com ele Já foi Caramba, a tempestade tá pro outro lado Tem o inverno ali E se você não é inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Compartilhe nossos vídeos Porque a gente vai seguir Caramba, a tempestade passou Isso quer dizer Estamos mais tranquilos por aqui Família Rex Vamos embora, galera Vamos ter cuidado Vamos descer essa montanha Que eu acho que eu não subi Da maneira correta Eu fui pelo lado errado Mas tá tranquilo Vamos embora Vamos seguir em frente O nosso para-sauro tá um pouquinho rápido Eu acho que aqui ele não toma muito dano não Família Rex Eu acho que ele nem toma dano Pra falar a verdade pra vocês Caramba, ele tomou um daninho Vamos embora Vamos deixar o inverno depurar ali E vamos atrás de criaturas poderosas Eu teria que encontrar Família Rex Caramba Electric Eu teria que encontrar os dilos Meus dilos sumiram Família Rex Vamos ver se o para-sauro tem Condições de brigar com o dilo Sai Caramba Sai Deveria não apagar o sauro não Deveria não apagar o sauro não Caramba Vamos Antídoto Vamos dar um antídoto pra ele aqui Família Rex F Caramba Calma Vamos acabar com os bichos aqui Sai Caramba Vamos embora Vai, 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 vai Bate deles Boa, garoto Bora, meu para-sauro Boa, garoto Boa, garotinho Isso Isso Vamos Caramba O dilos está atacando mesmo Tudo tranquilo Isso Pronto, garoto Agora vamos pegar um pouco de antídoto Aqui Vamos, vamos, vamos Vou dar para ele consumir um pouquinho Caramba, ele não vai consumir esse não Eu acho que esse é para mim Esse é para ele Família Rex Um pouquinho de antídoto Isso, garoto Tudo ótimo Caramba, ele ganhou mais um level Vou botar aqui em vida Ó Meu fagre para-sauro está ficando forte Família Rex Meu fagre para-sauro está ficando poderoso Caramba Minhas vistas ficarão um pouquinho escuritas Mas vamos embora Vamos seguir em frente Vamos nessa Família Rex Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Vamos para Caramba Eu acho que a queda aqui é muito alta para ele Família Rex Vamos embora Por aqui Caramba, velho É muito alta de qualquer forma Vamos Calma Vamos pela parede para ver se a queda é menor Isso É Amanha que eu aprendi Vamos embora Família Rex Vamos Encher um pouquinho da nossa água Isso Boa, garoto Caramba Tem um Griff ali Vamos ver qual é o poder daquele Griff Vamos, garoto Nível 13 O dragão da rocha Electric Griff Nível 8 Não Só criaturas fracas Família Rex Vamos embora Vamos seguir em frente Caramba Vamos para Vamos sair daqui Ah, deixa eu pegar minha água Esqueci Vamos embora Isso, garoto Cheio meu cantil Agora vamos embora Vamos seguir em frente Caramba Caçando com uma das criaturas fraqueitas Mas vamos embora Vamos tentar encontrar nosso titã Família Rex Vamos nessa Caramba Eu tenho que ajeitar minha casa também Tá uma bagunça É, galera A vida não tá fácil assim Pro meu parasauro não Ele tá Quase morrendo de fome aqui E eu tô tendo que sair colhendo frutinhas Ele não quer nem colher alimento pra ele Família Rex Mas é assim mesmo Dino Eu não vou na neos a dia Família Rex Dele vir pra cima de mim Que eu não sou besta Eu não sou besta A gente foi atacado Por algumas aranhas ali Família Rex Que provavelmente Foram invocadas E quando elas são invocadas São por criaturas alfas Sabemos disso Todos nós sabemos disso Então Já podemos Perceber Que estamos pelo caminho certo Mas primeiro eu tenho que botar meu para Pra se alimentar Tenho que cuidar dele Não é isso, Família Rex? Vamos lá, garoto Alimente-se Isso Alimente-se Alimente-se Isso Isso, isso é sua barriguita, garoto Boa Isso Melhora Melhora Vamos Isso Caramba Nem mexe, velho O alimento dele, ó Meu irmão Tá difícil, Família Rex Tem que catar mais O problema é que eu nem tenho mais nada Pra botar aqui Pra ele se alimentar Alimentação Aqui Ele tá se alimentando Isso, garoto Vamos catar mais um pouquinho aqui Só pra alimentar um pouquinho mais ele, Família Rex Vamos ter cuidado aqui Vamos Toma, garoto Vamos Calma Tudo tranquileta Vamos pegar mais um pouco aqui Deixa ele bem alimentado, Família Rex Alimenta ele bem já Pra gente não precisar fazer outra parada Ó, tem algumas criaturas ali, Família Rex Vambora Vamos seguir em frente Vem, garoto Vem, garoto Tá quase tudo certo já Vamos Frutinhas Tô pegando muita fibra aqui também, Família Rex Vamos Tudo pra você, garoto Vem Aí, eu já tô enchendo a pança Já viu Toma mais um pouco Mais um pouco Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não, isso não Você não vai comer minhas balas, né? Vem Mais um pouco Esse eu vou guardar pra mim, né, Família Rex Que eu também preciso Pronto Vou me alimentar um pouco também aqui Pronto Agora vamos seguir em frente Agora você tá um pouco alimentado Caramba, Família Rex Aqui é B.O. Calma, garoto Vamos com tranquilidade Vira Pega mais um pouquinho Caramba, Família Rex Eu acho que eu errei Vambora Vamos passar de B.O.R.E. Meu pagaçal Eu errei Caramba Eu conheço essa música Ah, eu sabia De um Rex Caramba Olha o que eu encontrei De um Rex Level 38 Caramba Ele é uma criatura boa Pra gente pegar, Família Rex Vamos ver se eu consigo Vamos Boa, garoto Caramba, ele achou que foi outra pessoa É, ele achou que foi outro Boa, garoto Eu acho que não é uma boa pra gente pegar não Vambora Vamos sair daqui Vamos seguir em frente com o nosso para E vamos encontrar uma criatura mais forte Sem abandonar nosso para Vambora, Parasauro Sai daí, garoto Caramba, você tá ferido, hein, garoto Você tá todo destinho orado Vambora Vamos nessa Uma eternidade depois Caramba Tempestade Bagulho de Godzilla Vambora Vai, vai, vai Tem alguma briga ali Eu não posso perder Caramba Meu paga tá muito lento Vambora, Família Rex Vamos Vamos, garoto Vai, vai, vai Antes que acabe Vamos Caramba Vai, 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 vai Caramba Logo agora Tempestade Cadê eles Caramba Caramba Eu não tô conseguindo enxergar nada Família Rex Vamos Caramba Velho Eu perdi a batalha Meu Caramba Eu não tô acreditando nisso Vamos Vamos pegar Vamos pegar Aparentemente É o Iron Godzilla Hehe É o Tech Godzilla Caramba E aparentemente É o Red Certeza 900 Level 900 Caramba Não é um milhão e meio Caramba Mas na segue Só vai poder Voltar As criaturas Que forem Um milhão e meio Galera E agora O que faremos Podemos tentar pegar ele E aumentar O level dele Até um milhão e quinhentos O que vocês acham Caramba Eu acho uma ótima ideia Agora eu vou Pegar a ideia De vocês Porque a gente não pode Perder uma criatura Tão poderosa assim Velho De jeito nenhum Ele só não pode Me pegar Família Rex Ó Deixa eu tentar Atacá-lo Vamos descer Caramba Ele aqui tá Muito ruim Pra descer Eu não tô enxergando Nada Ó Vamos Caramba Velho Ó Eu tô cansado Já Vamos Caramba Eu não dou dano Nele Afasta Sobe 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 Caramba Ele me viu Vou botar a bazuca Sobe Ele ficou pistolado Galera Hehehe Ele ficou pistolado Meu irmão Calma Garoto Ó Caramba Família Rex Que ele é forte Ele tá pistola Ele tá pistola Sobe 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 Caramba Olha pra isso aqui Vamos subir aqui Nessa pedra Vamos Vamos embora Vai 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 Caramba Olha pra ali Vamos descer Vai Vai Eu tô pesado demais Velho Na verdade eu tô cansado Tem que esperar Minha estamina voltar Caramba Olha pra aquilo ali Vamos ver Caramba Red Godzilla Até que Olha pra aquilo ali Família Rex Vamos atacar ele mais um pouco Vamos Hehehe Ele não tá gostando Muito dos meus ataques não Ele não tá gostando Muito dos meus ataques não Galera Ó Ele não tá muito feliz Com isso não Caramba Eu não acredito Ó Caramba Isso Vamos tentar chegar mais perto Vamos Vou abrir isso aqui Caramba Sobe 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 Velho Não acredito Ele é muito forte Vou pegar isso Ó Que isso Meu irmão Que isso Meu irmão Caramba Eu não acredito Velho Ó Vamos tentar chegar perto Família Rex Vamos tomar coragem Tentar chegar perto Vamos ver se ele não consegue Atacar a gente Vamos fazer assim ó Vamos tirar as nossas armas Vamos tentar voar bem perto dele Calma garoto Sobe Pra nenhum ataque dele pegar na gente Se o ataque pegar Já era Vamos Ó Isso Meu irmão Caramba Sobe Sobe A cauda não Vambora Ó Bateu Caramba Velho Que visão maravilhosa Ó Aqui Sobe Caramba Família Rex Eu tomei uma pancada dele Eu não sei se gravou Deu um bug aqui Mas infelizmente Eu acho que não pegou A pancada que ele me deu Mas Pelo menos eu voltei pra casa Perdi meu para-salvo Não Perdi minha armadura Perdi tudo Mas Vamos ver se nosso Revanji já tá bem aqui Pra gente poder usar ele Minhas armas cairam todas por lá Vambora Vamos Revanji Sai daí garoto Isso garotão Caramba Ele ainda tá Caramba Família Rex Ó Ele ainda tá inconsciente Meu irmão Que isso Garoto Que isso Vamos pra aqui Vamos voltar pra Krio Ah não galera Não Deixa ele aqui fora Voltar pra Krio Não Deixa ele aqui Até esse torpor Passar Tem uma parada que eu dou Pra passar o torpor Mas Agora a gente tá sem tempo Vambora Vamos ver o que a gente tem aqui No nosso Crof Vem garoto Vem garoto Vamos Vou pegar algumas Kibs Família Rex Vou pegar minha armadura De velocidade E de força Pra mim ficar perto do Do Iron Ó Pera aí Calma aí Deixa eu fazer isso aqui Primeiro Deixa eu botar isso aqui Deixa eu ver O que tem mais aqui Da gente Se eu passei alguma coisa Eu acho que eu nem cheguei a passar Não foi A armadura não Certo Deixa eu ver Se a armadura Foi 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 Não galera Então eu vou fazer o que Eu vou jogar tudo fora Isso aqui Vou pegar minha armadura 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 Vou pegar algumas baletas Eu acho que eu tenho pistolas aqui Família Rex Tenho quase certeza Que eu tenho Cadê vocês galera Cadê vocês Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Cadê A mão da armadura Caramba Eu levei todas as armas Eu Família Rex Mas vamos embora Vamos seguir em frente Sim Armas mesmo Vamos Botar nossa armadura Vamos 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 Caramba Eu voltei errada Isso Cadê os pecitos Os pecitos E é isso Vamos embora Família Rex O caminho é longo E o caminho É muito longo Eu não tomo dono Com essa armadura O bom dela É que ela não me dá dano De jeito nenhum Então eu posso ficar perto de todos E é isso Olha outro para gastar algo Mas esse não é o meu Vamos embora Família Rex Vamos na vela Que o caminho é longo E eu tenho que pegar aquele titã É isso Vamos nessa Valeu Tamo junto E fui Vamos embora Vamos nessa Vai, 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 vai Caramba Boa que as criaturas não conseguem me pegar Que eu sou super, hiper Mega veloz Vamos embora Família Rex Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá